Salve! Salve, baseado! Pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e, mano, começando aqui um dos vlogs mais especiais do canal. Estamos indo para o Major, na Suécia! Meu Deus do céu! E o melhor, temos time brasileiro nos playoffs. A FURIA chegou nos playoffs e, se Deus quiser, vai passar, vai ser campeão, seja que Deus quiser, velho, pra cima. E, mano, vai ter muitos vídeos aqui do Major no canal, então, se você é novo no canal, não se esqueça, já deixa o like, se inscreve e ativa os links de notificações pra não perder nenhum vídeo. Vamos que vamos agora, estamos indo para o aeroporto, são 10... na verdade, são 8 e 20 da manhã. A gente chega no aeroporto umas 10, né, Sérgio? Umas 10 e pouco. E aí, eu tenho que fazer o exame do Covid, aí eu vou ficar lá sem fazer nada das 10 até as 4 da tarde, que é a hora que sai o voo. Enquanto isso, eu vou ficar fazendo uma coisa, vou mostrar pra vocês que muitas pessoas aqui do canal gostam. Vou mostrar pra vocês o que eu tô fazendo aqui. Olha só que massa, guys. Eu sei que muitos de vocês aí já brincam nesse jogo. É o Crypto Bomb, eu investi nele. Além do Crypto Bomb, eu investi no Crypto Planes, no Crypto Cars e no... como que é? Monster Grand Prix. Negócio assim, Monster Grand Prix. Investi nesses 4 jogos de NFT e, ó, esse daqui do Bomb, tá legal. Ó, eu tô com uma line bem legal. Quem manja, ó, vou mostrar pra vocês a linezinha que eu consegui aqui no jogo, velho. Consegui montar um só de super raro, raro e épico, ó. Ó, raro, raro, super raro, 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 épico, raro, 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 super raro, tá ligado? Eu tô farmando uma graninha aqui por dia nesse jogo. Aí os outros eu também tô entrando pesado. Entrei pesado, entrei com uma grana boa, guys. E vamos pra cima com tudo. Aí, enquanto eu espero o voo lá no aeroporto, eu vou ficar farmando aqui. E esse vídeo tá sendo patrocinado por CSGO Fest, um dos sites mais antigos do cenário de CSGO. Eles existem desde 2015. E esses vídeos do Major, eles vão dar um presentão pra vocês. Todos os vídeos do Major vai ter bônus de 1 dólar pra vocês. E como é que faz pra você resgatar esse 1 dólar totalmente grátis? No comentário fixado tem o link do site, você entra no site. E logo embaixo do link vai ter um código. Você vai entrar no CSGO Fest e vai colocar esse código. Vou mostrar pra vocês aonde você coloca esse código agora. Você vai entrar aqui no CSGO Fest, vai clicar aqui em Free Coins, tá vendo? Você faz o login com a sua conta. Clica em Free Coins. E aqui, Input Bonus Code. Você vai colocar o código que vai estar aí no comentário fixado. Todos os vídeos do Major vai ter um código de 1 dólar para mil pessoas. Então serão mil dólares por vídeo. Corre lá no CSGO Fest, link no comentário fixado. Só vai, guys. Cheguei agora aqui no aeroporto de Guarulhos. Já vou lá direto fazer o teste do Covid. Cheguei às 10h10. Então eu tenho que ficar das 10h10 até as 4h20, que é a partida do voo. Ai, meu Deus do céu. Vai ser tempo, hein? Vai ser tempo. Mas vamos que vamos. Vim embora, clã. Vai dar tudo certo, se Deus quiser. Nariz estuprado com sucesso. Nossa Senhora, viu? Senhor, agora eu tô indo ali na casa de câmbio ver se eu consigo comprar a tal da coroa sueca. Parece que lá não aceita euro. Eu achei que era euro. Mas vou tentar comprar umas coroas sueca ali. Aqui no aeroporto mesmo. NA Salão. Mas foi o que deu. Foi o que deu tempo pra comprar. Então bora. Aí, clã, não tinha a coroa sueca, então eu acabei comprando euro mesmo. Comprei uns euros, que lá pra fazer a conversão vai ser suaveira, tranquilo. Sentei aqui na Copenhague pra tomar um cafezinho padrão. E, mano, vou mostrar pra vocês aqui. Lembra aquele joguinho que eu falei Monster Grand Prix no começo do vídeo? Vou só mostrar pra vocês mais ou menos como é que funciona, ó. Aqui eu tenho 17 duplas, onde esse daqui é o treinador e esse daqui é o monstro. O monstro corre, o treinador torce. A minha dupla mais forte não tá disponível pra correr ainda. Mas eu vou só mostrar pra vocês como é que funciona. O Race. Ele vai dar aqui, vai carregar a página. E aí vai simular uma corrida. Se eu ganhar, eu ganho o cripto. Mano, eu tô viciado nesses joguinhos NFT. Papo 10, ó. Provavelmente eu vou ficar em último, porque esse daqui é bem ruim. Essa minha dupla é bem ruim, mas é a única que tá dando pra correr. Mas se eu ficar com essa dupla aqui em quinto, sexto, tá lindo, tá ligado? Tá lindo. Se eu ficar em sétimo, tá ok até. Vamos ver, ó. Tá correndo. Empurra. Empurra no Ghost. Empurra no Ghost. Existe um mundo que ele passa? Tá. Ele ficou em sétimo, ó. Ele me rendeu 0.08 desse token. Esse token tá custando 60 dólares. Então, tipo, ele me rendeu... Foi pouco. Foi pouco. Por que que foi pouco? Porque essa dupla é bem ruim. Mas, por exemplo, pega aqui, ó. O meu dragãozinho, uma épica, ó. Se liga, esse dragãozão que eu tenho, ele é lendário, ó. Eu vou combar ele junto com o meu treinador lendário também. E o melhor é vento com vento. Daqui 25 minutos eu vou poder correr. Então, tipo, eu vou combar um treinador lendário junto com um monstro lendário. Vai dar bom demais. Bom, já mostrei dois jogos de NFT pra vocês só nesse vídeo, hein. Resultado do teste do Covid não detectado. Pra cima. Agora vamos fazer o check-in. Bora. Bagagem despachada. E eu fui taxado, velho. Essa máscara aqui não pode viajar no avião internacional, não. Que abalo. Aí agora eu tô tendo que correr. Já despachei a mala. Show. Teve uma notícia ruim. Essa máscara não pode viajar. Mas tem uma notícia boa que eu vou contar pra vocês agora. É, mas eu vou ali na farmácia ver se tem máscara descartável. Só pode viajar com aquela máscara cirúrgica, tá ligado? E a novidade boa é que eu fiz o upgrade pra business class. Tinha uma oferta boa. E pra transformar essa minha viagem em algo ainda melhor e confortável pra mim. Eu decidi fazer esse upgrade. Foi caro? Foi caro, velho. Mas é isso. Tamo indo pro major, caralho. Pra cima, clã. Passamos da área do raio-x. Agora começa aqui o free shop, ó. Pra galera que tem curiosidade, aqui que é os bagulho mais barato. Mais barato entre aspas, né? Porque agora o dólar tá uma facada. Então acaba que fica praticamente o mesmo preço. Mas tem algumas coisas que valem a pena. Em geral, pelo que eu percebo, tipo perfume vale a pena. Algumas coisas de eletrônico vale a pena. Bebida alcoólica vale a pena. Cigarro, o povo fala que vale a pena. Eu não fumo cigarro, então não sei se vale a pena mesmo, né? Eu vou dar uma olhada em algumas coisinhas aqui pra ver se vale a pena eu comprar. E já volto com vocês daqui a pouco. Se eu pegar alguma coisa, olha só. Olha aqui, esse headset aqui. MTK comprou por R$900, oitocentos e pouco. Aqui tá vendendo por R$300, ou seja, aqui tá muito mais caro do que o MTK pagou. Eu fiquei sabendo que por eu ter dado upgrade pra classe executiva, eu tenho direito à sala zip. Vamos ver qual que é do rolê, velho. Vamos na sala VIP. Se tiver comida, eu tô morrendo de fome. Olha só que doideira as salas VIP. Inclusive nessa daqui eu posso entrar também, que eu tenho o cartão Black da Mastercard. Eu posso entrar nela de graça. E aqui dentro é a da que eu posso, da American Express, que eu posso entrar também. Mano, eu vou aqui no tamanho desse daqui, velho. Isso é louco. É tipo o andar inteiro, só a sala VIP deles. Olha a diferença. Black Mastercard, American Express. Pelo amor de Deus, né? Não sou bobo nem nada. Velho, olha só que doideira aqui dentro. Tem vários lugares pra sentar e pá. Aí ele tem um bagulhinho de comida aqui, ó. Comida, bebida, chama. Aí peguei um pãozinho recheado com frango. Frango com cream cheese. Maminha. Franguinho, arroz e coca. Safe do safe. Vamos andar pra dentro que eu tô com fome pra caralho. Aí, guys, o portão do voo é o 302. Então é pra cá. Olha ali o avião. O avião já tá aí. Vamos ver o tamanhão dele? Tá, Malu. É grande demais, velho. Aí, Clã, tive que mudar de máscara. Tô até suando, ó. Tô até suando com esse casaco. Mas dentro do avião vai estar muito frio, eu sei disso. Então eu não vou nem perder tempo tirando o casaco. Entrando no avião, vou mostrar pra vocês como que é a business class. E partiu o Major, velho. Finalmente eu posso falar isso. Partiu o Major. Aí, guys. Aqui é como se fosse o meu cantinho, tá ligado? Tem até um cabide pra eu colocar, por exemplo, esse casaco aqui. Pra eu colocar aqui. Mas eu prefiro colocar a etiqueta. Agora eu fecho a mochila. Peguei também aqui o notebook, o carregador do celular, o fone de ouvido, né? O soro, que é muito importante. E padrão, velho. Esse cabide aqui eu acho que eu não vou usar pra nada, velho. Será que cabe ele aqui, ó? Boa. Fica aí do lado, aí, cabide. Tem também um travesseiro e uma cobertinha. É isso. Isso aí, olha o tamanho da TV, velho. Ah, e um bagulho também muito importante, ó. Ele deita 100% o banco, ó. Tô apertando aqui, ó, pra deitar 100%. Aí a perna vai lá pra baixo, ó. Tem bastante espaço lá pra baixo. E você fica totalmente deitado. 100% deitado aqui na cadeira. É muito top, muito top mesmo. Vamos dar uma fuçada aqui pra ver o que tem. Se liga. Tem uns filmes aqui, pelo visto. Que filme é esse? Vamos ver. Pô, mas só tem isso de filme? Tem três filmes? Assistir descontrai. Câmera. Nem fudendo que tem câmera. Tem a câmera em cima do avião, irmão. Que da hora. Tem a câmera ali embaixo do avião. Tem a câmera em cima do avião e embaixo do avião, as duas. Caramba, que insano. Que da hora demais, velho. Olha. How I Meet Your Mother. Lucifer. Caramba, tem bastante coisa. Tem bastante coisa esportes. Olha, isso é louco. Top demais, gostei muito. Sério mesmo. Top 10. Aqui tem o carregador. Aqui, ó. Puxa a mesinha pra comer. Padrão. Coloca aqui ou o notebook ou a comida. Aqui é pra deitar. Nesse lado aqui, isso aqui, o que que é? Sei lá. Isso aqui é pra deitar também. Isso aqui é pra desligar a luz. Tipo, ah, eu quero que fique escuro. Eu aperto isso. Não tenho certeza. Isso aqui é pra ligar a luz, ó. Ah, isso aqui é pra apagar a luz ali embaixo, ó. Ó. Acendeu, apagou. Acendeu, apagou. Que God, mano. Gostei muito. Isso aqui é a luzinha aqui em cima também. Ah, isso aqui regula a intensidade da luzinha daqui de cima. É. Ok. Caralho, adoro ser mimado. Eles acabaram de dar isso aqui pra todo mundo da classe executiva. Vamos abrir pra ver o que que tem aqui dentro? Tá, ó. Primeira coisa que tem, ó. Um protetor pra dormir. Um tampador de ouvido. Eu acho que é isso. Um lencinho pra limpar a tela do celular ou limpar a TVzona aqui na frente. Pô, isso aqui é bem legal, velho. Tipo, nossa, confortável esse daqui. Bem confortável, tá? Vamos lá. Temos também uma caneta bem refinada, bonita, quase que vai pro chão. Uma escova de dente. Escova de dente padrão. Galera, agora que eu percebi que eu tô gravando no formato errado, mas o Adriano vai dar um jeito aí na edição. God, God. Que porra é essa, velho? Deixa aí nos comentários que merda é essa, guys. Tem também. Nossa, não acaba nunca. Creme joanese. God. Hidratante. God. Nossa, não acaba nunca, velho. Olha o tanto de coisa. Um cachecol? Não. Duas meias, velho. Duas meias. Duas meias. Chama. E mais um. Agora, esse aqui deve ser o Alkyngel, né? Não, não pode ser de dente. Se liga que doideira. O que eu descobri aqui agora, clã? Aqui dentro tem um espelhinho, um fone e uma garrafa d'água. Além do controle da TV, velho. Que doideira. Guys, papo 10. Melhor avião que eu já voei na minha vida. Tem até o Wi-Fi aqui. Wi-Fi. Então, tipo, eu vou ter que ficar 12 horas aqui no avião. Tem carregador pro celular. E tem o Wi-Fi limitado. Eu paguei 30 euros pra ter acesso ao Wi-Fi. Mas dane-se, tem o Wi-Fi, velho. Eu não vou ficar 12 horas sem fazer nada. Melhor voo da vida. Nossa, guys, eu capotei pra caramba. Aí eu tava dormindo, na moral, foram 12 horas de voo. Eu dormi com mais ou menos uma hora e pouco de voo. E agora falta uma hora e meia. Então, se for que três horas, mano, eu dormi nove horas no voo, mano. Capotei pra caralho, que deitadão. E só acordei porque foi um acidente, não culpo ninguém. Mas eu tô contando pra vocês o que aconteceu. O rapaz tava passando com esse carrinho do metade do corredor e tal. E foi serviço. E foi uma espécie de chá pro cara de trás. Não sei o que que aconteceu. A nave balançou, não sei. Ele derrubou chá na minha cabeça, irmão. Tá doendo. Vocês não tem noção. Eu derrubo tudo aqui, nessa região aqui, ó. Tipo, ele derrubou aqui. Tipo, aqui em cima e caiu na minha cabeça. E o banco tava deitadão assim, ó. Tava, tipo, eu tava full deitadão, reto. Aí ele derrubou o bagulho aqui em mim, velho. Tá doendo pra caralho. Não sei se vai dar pra... Não, acho que não dá pra ver, não. Mas tá ardendo, irmão. Num nível que vocês não tem noção. Ele derrubou o IP do ano, mesmo. Pediu desculpa e tudo. Eu falei, não, sem problema. Sem problema. Tipo, eu fui tão calmo que ele deve ter chá. O IP nem doeu nada. Mas, pô, foi um acidente. Eu não vou... Não vou causar um escândalo por causa disso. De jeito nenhum. Mas é isso, em contato, sei lá. Que porra, tá doendo, viu. Pra caralho. Aí, guys. Chegamos em Paris. Ó, mostrar pra vocês aqui o aeroporto. Ó, a gente veio nesse avião aqui, ó. Olha, tá. Meu avião é muito grande, tá ligado? Eu nunca tinha voado um avião tão grande, eu acho. Não tenho certeza. Eu acho que não. E, manos, tá muito frio. Muito frio mesmo. Agora eu vou esperar aqui uma pessoa muito legal que vai participar desse vídeo aqui agora com vocês. Chama, em clima natalino. E olha quem nós trombou aqui. Betesada. Fala, garotinho. Coincidência da... É o vlog, vlog? Vlog do Saulo. Vlog indo pro Major. Salve pra galera do vlog do Major aí. Tamo junto. É nóis. Tamo junto, aeroporto bonito da porra. E vamos que vamos, galera. Aí, mais um mito que trombamos aqui no mesmo voo. Tô falando, esse é o voo da sorte. Ó o Cayenizada. Pra quem não conhece, ele é irmão do Cacerato. Vai dar fúria, não vai dar não? Pra cima, guys. Vamos que vamos. Agora, daqui 40 minutos, vai ser o embarque pra gente ir pra Suécia. É isso. Pra cima. Chegamos na Suécia, guys. Simbora. Frio pra porra. E, mano, eu vou perguntar pro BT se ele tá com frio daqui a pouquinho. Ele tá de chinelo, meia e bermuda. Você acha que ele tá com frio, Cayen? Com certeza, eu tô com frio. Olha ele, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Tamo aqui esperando a mala agora, guys. Aí, vamos lá pro hotel. Mano, o hotel que eu vou ficar é o mesmo que os pro players tão ficando. Então, no próximo vídeo, eu vou mostrar tudo isso pra vocês, que esse vídeo já tá longo demais. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like e se inscreve no canal. Ó, pela cafezada ou chazada que eu levei no pescoço, merece o like, pelo menos. Um beijão do saldo pra todos vocês e fui. Tamo junto, ments. Um beijão do saldo pra todos vocês e se inscreve no canal.